Com relação a vacina do Covid, a gente tem relatos de pessoas que falam, de médicos que falam que afetou o coração. Tem estudo já. Tem estudo já falando sobre isso. Inclusive, a Dola, que é quem tá ensinando a gente lá cuidar da neném, ela teve um caso, assim, bizarro, que ela não quis levar adiante nem processar, mas ela tomou vacina da Covid, tava de 29 semanas, tomou vacina do Covid, no outro dia ela teve parto prematuro. E aí fizeram estudo da placenta dela, tinha lá resquícios da vacina. Isso aí, o quanto atinge o coração, eu vou falar o que eu senti, tá? Quando eu tomei, tive que tomar duas doses. Você tomou, Pinduca? Tomei duas da Coronavac. Eu tomei duas... Ximare. Tomei... Tá vivo ainda, tá? Tomei quatro, pô. Cuida do coração dele, pelo amor de Deus. Ele tomou quatro. Tomei quatro. Eu tomei duas doses porque eu precisava pra viajar, senão eu não ia tomar. Porque, sei lá, cara, dez meses pra desenvolver uma vacina, eu acho que não tem estudo nenhum em cima disso. A vacina da Pfizer foi suspensa no mundo todo, ficou confirmado que aumentou o índice de mortalidade. Meu Deus. De pacientes de lito. Não, eu tomei... Mês passado saiu. Tá suspensa. Depois que eu tomei a primeira dose, eu fiquei uns 45 dias com meu rendimento muito ruim. Muito ruim. E aí eu não tinha explicação, porque eu não tava com gripe, não tava com dengue, não tava nada. Doutor Zé Balos, na semana, quem acompanha eu, eu gosto muito dele, infectologista brasileiro, referência mundial. O Flávio também, doutor Flávio Cartiani, sempre o nome dele... Nossa, agora me... Endocrinologista fantástico, um cara surreal também, viu? Estudos também confirmaram isso, saíram uma meta-análise, onde a vacina do Covid observou-se. Aumenta uma pré-disposição a pacientes de infarto do miocárdio. Pacientes com síndromes de polineuropatias, incluindo o Guillain-Barré, assim como também pacientes que tiveram alguns casos de miocardite. O miocardite foi o menos evidente, mas de fato agudo do miocárdio e de polineuropatias teve um aumento. Então, o doutor Zé Balos até passou, não é fazendo o comercial dele não, mas assim, ele participou, inclusive, da publicação. Saiu semana passada, então, o que se suspeitava anteriormente, até o ano passado, que não tinha uma evidência, já se tem uma evidência, se tem um significativo. Inclusive, foi por isso que um dos critérios que entraram, inclusive nos Estados Unidos, foi o primeiro país a suspender. O Senado americano suspendeu a Pfizer, justamente por evidência da pré-publicação desse artigo. Então, é, mas fique bem claro, hein, pessoal, é para a vacina da Pfizer? Da Pfizer. As outras, não. As outras, não. Por enquanto, né? É, não. Porque já tem os estudos em cima das outras? Eu acho que... Porque a AstraZeneca, por exemplo, é bloqueada lá no Reino Unido. No Reino Unido, justamente porque teve o mesmo possível. No Estados Unidos, está questionando, porque, inclusive, foi dois pacientes que foram encontrados de morte súbita e não acharam. Um deles tinha uma miocardipatia congênita e aí ficou meio interrogado, ficou meio interrogado.